Palestra discute a pecuária de leite. Mitos e verdades foram abordados. A palestra aconteceu no auditório da Comigo com a presença de pecuaristas, veterinários e estudantes. O tema, mitos e realidades da atividade leiteira com novos enfoques para a rotina e produção de leite, trouxe o médico veterinário Sandro Fieneschi, especialista em clínica do leite pela Exalc, para tratar do assunto. Basicamente, o que a gente vem trazer e mostrar um pouquinho para o produtor, não é nada muito diferente do que ele vive no dia a dia da propriedade. Realmente, o que nós trazemos é a experiência nossa, da vida inteira, trabalhando com leite na atividade, e que muitas coisas que o produtor faz hoje em dia, ou fazia antigamente, e está fazendo até hoje, elas são justamente empíricas. São aquelas coisas que, e aí, se eu fizer, se eu der comida demais para a minha vaca, será que eu vou forçar? Será que eu vou estragar ela? Será que é tão difícil assim a gente ter mão de obra na atividade leiteira? Uma das maiores reclamações que a gente encontra hoje na atividade, visitando propriedades e produtores a nível de Brasil inteiro, a primeira reclamação é em cima de funcionários, de mão de obra qualificada. Será que isso é realidade? É uma realidade, mas o que faz ela se tornar mito se a gente trabalhar diferente? Então, isso é uma das coisas, talvez a maior coisa que eu venho trazer para eles. Qual é a motivação que o produtor tem que ter para permanecer na atividade, para permanecer com que os seus funcionários fiquem junto com eles, cada vez mais fortes, cada vez mais alegres? Na questão da alimentação, o que nós podemos dar para a nossa vaca? O que nós temos que dar para a nossa vaca produzir? Grande quantidade de leite. Na questão de conforto, o que a vaca precisa para ter realmente o conforto suficiente para produzir todo o leite que a gente espera dela? Então, essas questões são englobadas no dia a dia, de cada produtor de leite, de cada propriedade, indiferente aonde ele esteja produzindo leite no país. E a gente vem trazer um pouquinho da experiência que a gente teve durante todo esse tempo, com as coisas que pareciam ser realmente mitos, e com o trabalho árduo, com o conhecimento, com a persistência na atividade, a gente foi transformando tudo isso em uma realidade gostosa que resultava na produção de leite das vacas. O gir é uma realidade que está no país pela sua produção. Claro, no nosso estado e no meu convívio diário, o gir não existe tanto como raça predominante. Lá no sul, lá no Paraná, na região onde nós nos encontramos, a grandeza vem do leite e vem do holandês, vem da raça holandesa, um tanto quanto do gérsia e da mistura do holandês com o gérsia. Mas o que a gente tem acompanhado, mais na parte centro-oeste do país, mais na parte de Minas Gerais, Goiás e uma parte de São Paulo, é que o gir vem se destacando muito. Por quê? Pela sua habilidade, pela sua adaptação aos sistemas que aqui se propõem a ele. A gente está na modernidade realmente há muito tempo do tanque resfriador, da qualidade do leite. Quem está pedindo isso não é a indústria, é o mercado consumidor. Hoje o povo que consome leite, que consome subprodutos, estão cada vez mais atentos à qualidade. E se a gente não tiver qualidade para as nossas vacas, para ordenhar esse leite de maneira correta, resfriar esse leite de maneira correta, o próprio mercado vai se encarregar de cada vez mais tirar esse produtor da situação que ele se encontra. Então isso é um caminho sem volta. Com relação ao conforto das vacas, eu acho que o Estado ainda está caminhando, está iniciando o pensamento para confortos de vacas. Mas de cada mil litros que uma vaca produz, de 300 a 400 litros, só existem se a vaca tiver conforto. Então esse é um passo a mais que o Estado de Goiás, pelas propriedades que eu acabei visitando, já começou a dar, mas tem que trabalhar bastante. Conforto de vacas é fundamental e essencial. Sem ele, vacas não produzem leite. Com relação à ordem mecânica e todo o restante, essa é uma necessidade. Está se tornando no Brasil uma obrigatoriedade. Quem não tiver, infelizmente, está fardado com o passar do tempo a fechar sua atividade.